Ohhhh... Não pode, meu. Não pode. O que é, meu? Deixa-me voltar atrás. Eu estava aqui a fazer um bocadinho de investigação para o vídeo e tropecei aqui numa co... Tenho que vos dar contexto, senão vocês não percebem nada. Então é assim. Eu tenho aqui esta cena. Se não sabes o que é, não te preocupes. Eu já te vou explicar. Isto é muito fácil. Eu gosto de projetos daqueles do it yourself. Gosto de fazer as coisas eu próprio. Eu curto estas cenas e há algo que eu quero trazer para o canal. Mas também há sempre aquela componente de negócio que eu não consigo, meu. Faz parte de mim. Não sei. A minha cabeça começa logo a funcionar, Geno. Como é que eu podia fazer dinheiro com isto? É a minha cena, meu. É o que é. E eu pensei assim. Se eu tivesse uma cena destas, meu... Quando eu comecei, meu... Esquece. Era top. Isto aqui já estava eu a magicar. Mas nisto... Eu comecei a olhar aqui para a Etsy. Para quem não sabe, a Etsy é um marketplace tipo eBay, etc. Mas o que se vende aqui é cenas feitas em casa, feitas à mão, etc. E tropecei aqui numa loja. Opa, é só uma. Isto é um exemplo. Certeza que há milhares. Foi praticamente a primeira que eu abri. Chama-se Laser Chimp, no Reino Unido. E tem 130 mil vendas. E o que é que este gajo vende? Estas cenas que eu tenho aqui. Isto é uma pedra, basicamente, que tem umas vases. E é um suporte para copos. Ele vende estas... Ele vende cada um destes. Eu não estou enganado para não. Deixem-me confirmar. Não, 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 não. Quantidade, um. Certo? Ele vende cada um a sete euros e meio. Só para vos dar aqui uma ideia, na Amazon, sem ir ao AliExpress nem nada, Amazon, ok? Tu podes, neste momento, ir à Amazon e comprar um pack de 10, que até vem com uma caixinha em madeira para pôr os 10 lá dentro. E custa-te, como isto é negócio e vamos dizer sem IVA, que eu consigo ver sem IVA, que eu tenho Amazon Business, 14 euros e 12 cêntimos. E bem 10, ou seja, 1 euro e 40 cada um. E, se calhar, muitos de vocês que têm aquela veia de negócio e de empreendedorismo como eu, já estão a pensar, ô Miguel, não digas mais nada. Eu vou já à Amazon comprar e vendo na Etsy. Espera, porquê? Porque faltam estes desenhos que estão aqui, estás a ver? Isto é customizado. Tu podes dizer aqui um nome qualquer, imagina que és a Maria, certo? E o que é que vai acontecer? Tu vais receber uma cena destas que diz, Maria's coffee goes here. Como é que eles fazem isto? Coisa destas. Não estou a dizer que tem que ser necessariamente desta. Esta é uma hipótese. Eu gostei desta porque é tão fácil de usar. Qualquer um de vocês pega nisto agora e funciona com isto. É assim tão fácil. Deixa-me mostrar. Deixa-me mostrar porque, tipo, quem me... Juro. Desde que eu comecei o meu primeiro negócio online, que era de impressão 3D, eu queria uma máquina laser. Impressão 3D demora muito tempo. E isto não. Isto é bem rápido. Então não preciso esperar 6 horas, 7 horas por uma impressão para enviar para o cliente. O cliente pede-me uma cena destas, eu ponho assim, estás a ver? Imprimo na hora e envio ao cliente. Então consigo escalar, percebes? Consigo pôr montes de produtos disponíveis, escalar esta cena e vender milhares. E fazer, quem sabe, milhões de euros com a máquina legais. Literalmente milhões, que foi o que ele fez. Dá para perceber, certo? Cento e tal mil vendas. Margem de lucro incrível. Pronto. Mas deixa-me te mostrar quão simples esta máquina é. Olha, para já. Está construção, está qualquer coisa. Isto está mesmo sólido. Por acaso está mesmo rijo. Muito fixe. Então imagina, está aqui a minha pedra. Só tenho que ligar isto à tomada. Venho aqui por cima. E atenção, isto vai ser a primeira vez que eu vou experimentar isto numa pedra. Eu só fiz aqui uns testes neste pedaço de madeira e ali num pedaço de cartão. Pedra ainda não testei. Vamos experimentar juntos, ver o quão fácil é, ok? Bora lá. Então vou aqui à app do LaserPaker. Agora, vamos conectar por Bluetooth. Está aqui. Está. Conecta. Vamos Create. Nesta fase agora eu posso escrever o que eu quiser. Posso fazer um desenho com a mão, posso pôr um barcode, um QR code, o que me apetecer. Ou claro, se já tiveres uma imagem pré-feita, uma fotografia, um logotipo, o que for, arrastas para aqui, dá igual, ok? Mas neste caso, só para ser simples, vamos escrever aqui qualquer coisa. Vamos dizer, é o copo do Miguel. Só para o exemplo vai servir. Agora vou escolher o tamanho da gravação e vamos dizer, deixa-me olhar aqui para uma régua, 6 centímetros. Isto já enviou o ficheiro para a máquina, agora vou escolher o material. Qual é o material? Leather, bambu, corga... É stone. Ok, stone. Vamos centrar isto mais ou menos. Deixa-me pôr os meus óculos. É um laser, ele queima e esta cor protege. O espectro do laser não passa. Whatever. Tens que usar os óculos para proteção. É isso. E vai ele. Já está a gravar. Agora, eu não vou ficar aqui porque fumos. Idealmente eu fazia isto ou numa janela ou com uma ventoinha ou mesmo lá fora. Era o ideal. Isto vai demorar um bocadinho porque estou a fazer em pedra e pedra é duro. E acho que ele... O gajo vai demorar um bocado. Acho que ainda lá a pedra não deve ser top. Por isso... Até já, meus amigos. Fiquem a ver vocês. Eu venho já. Vamos ver. Vamos ver. Para uma primeira tentativa, está top, meu. Está um bocadinho descentrado. Isto foi culpa minha que eu podia... Isto tem forma de centrar. Deixa-me-te mostrar. Só para pronto. Estás a ver? Olha. Estou a ajustar a posição dele. Consegues ver o laser ali, certo? Então como é que nós fazemos isto? Usamos este acessório que vem incluído com o laser packer e vamos encaixar aqui. Ligamos aqui atrás. Zoomas. E agora, repara. Espera, espera, espera. Ha-ha! Ha-ha! Agora, imagina. Eu tiro isto. Vou buscar os meus óculos. A laser packer mandou-me um monte de materiais para eu testar. Deixa-me pegar em qualquer coisa. E eu quero gravar esta plaquinha de madeira, não é? Apenho aqui dentro. Eu baixo esta coisinha aqui. Agora, vamos descer isto até a altura do material. Exato. Pronto. Vamos fazer este design. E agora, preview. Este laser que vocês estão a ver agora, este quadrado, é o laser de preview. E eu consigo vê-lo através destes óculos. Ou seja, os meus olhos estão protegidos e eu consigo ver exatamente a área onde ele vai gravar. Mas como podem ver, está completamente descentrado. Ou seja, eu tenho que ajustar isto. Eu posso vir aqui à app. Ajusto mais ou menos ao centro. Estou a fazer o olhómetro. Eu podia ir de régua, não é? E fazer certinho. Tá bom. Siga. Next. Está a passar o ficheiro para aqui. E agora, qual é o material? Leather, bambu, wood. Bora. Este vai sair fumo. Está a queimar madeira, por isso é normal. Malta, não se esqueçam, se tiverem a usar uma coisa destas, sempre proteção nos olhos. Isto aqui vai danificar a minha vista se eu tiver a olhar diretamente para o laser. Não só isso. Lá fora. Eu estou aqui, estou com a janela aberta e vou sair daqui enquanto isto se acaba, ok? E claro, nunca deixes isto 100% sozinho. Isto pode pegar fogo a qualquer momento. É um laser que está a queimar madeira. Não se esqueçam disso. Eu estou aqui a inalar um bocado fumos de madeira que não é de todo ideal. Mas eu faço isso por vocês, ok? Eu peguei numa imagem aleatória da net. Eu fui mesmo ao Google. Saquei a imagem com o telemóvel. Está aqui. Percebeste a cena? Viste o quão fácil isto é? Vamos imaginar que eu tenho uma loja online e tenho os meus códigos de barras ou tenho um QR Code que eu quero partilhar. Vamos fazer um. Bora, bora. Agora, peraí. QR Code. MiguelPintoFerreira.com Está? Pronto. Agora material. Vamos escolher. E agora? Ólicos. Vamos mudar. Mais ou menos. Está bom. Start. Confirmo. Yes. Olha, olha, olha. Isto é incrível, meu. Eu quero ficar a brincar com isto o dia todo. Estás a ver o quão fino isto é? O detalhe fino que isto tem? Já está. Estás a ver o quão rápido isto foi, meu? Olha para isto. Olha o detalhe disto, meu. Fua, que cena, meu. Se eu pegasse nisto agora e criasse uma loja online na Etsy... Eu é que não tenho tempo, meu. Não tenho tempo. Eu não posso. Eu tenho que escolher uma cena, ok? Eu fiz escolhas na minha vida. Eu tenho o YouTube. Tenho a Genesi Studio. Acabou. Não dá para mais, meu. Gostava, sim. Se eu me multiplicasse. Se eu me conseguisse clonar. Mas espera, porque ainda há mais, ok? Eu tenho aqui isto. Que tal e qual como esta máquina tem uma qualidade de construção, pá, inacreditável. Isto é muito bom. Estás a ver esta cena? Isto é o quê? Ele tem estas cenas aqui em baixo. Imagina que tu tens uma tábua boeda comprida para fazer um signo gigante, ok? Uma cena, a porta de uma loja, a porta da tua casa, pá, o que tu quiseres. O que tu podes fazer é usas estas cenas, pães assim, que é para ele não cair. E ele vai andar assim. Estes rolos aqui são mecânicos e eles vão rolar enquanto ele está a gravar para isto poder andar assim e vai gravando ao comprimento todo. Tu podes literalmente virar isto ao contrário e pôr de alguma forma o laser por cima e isto anda enquanto te imprime. Estás a ver? É uma maluqueira. Se te dees ao trabalho e consegues fazer muitos de coisas com isto, o limite é a tua criatividade. Mas outra coisa incrível que podes fazer com isto que eu testei é pões isto aqui em baixo para poderes gravar garrafas. E honestamente não tem muito que saber. Depois os elásticos que vêm incluídos aqui para ele ter gripe, estás a ver? Para não escorregar. Depois pões a garrafa aqui e o processo vai ser basicamente o mesmo, só que fazes os settings para uma garrafa e ele vai fazer a cena sozinho. E digo-te uma coisa, meu, para a primeira tentativa e sai assim tão perfeito, olha para isso. Isto foi a primeira tentativa, esta é a garrafa, eu tinha na cozinha, não foi uma cena que vinha incluída que já tem tipo settings pré-feitos para isto, não tinha, eu fui à cozinha, peguei nesta garrafa, meti aqui e saiu isto. Até me lembrei de outro exemplo altamente. Eu lembrei-me agora, ok? Vamos ver juntos. Bora ver. Vamos voltar para trás e vamos ver se esta loja tem o que eu estou a pensar. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Não pode, meu. Isto é isto. 20 pessoas têm isto no carrinho neste momento. É uma tábua, meu. É uma tábua de cortar. Só por causa das coisas, olha, até está molhada e tudo, olha. Literalmente é o que eu tenho em casa. Quanto é que custou uma coisa destas? Não sei. Vais aos chineses, vais ao AliExpress, vais à Amazon, vais onde tu quiseres e compras isto. Depois vais aqui e vamos aqui. Up! O que é que nós vamos fazer? Vamos escolher aqui uma coisa bonita. Vamos escolher... Este gajo está fixe. Bora fazer este. Vamos pôr, vamos para 7 centímetros. Vamos fazer o preview. Yes, senhor. E olha, olha. Vai ser rápido este, por acaso. Olha para isto. O detalhe disto, meu, é qualquer coisa. Apetece-me customizar tudo cá em casa. É espetacular, meu. Agora, eu não vou ficar aqui a ver porque eu não quero inalar estes fumos todos. Eu vou para ali, fico ali a ver de longe, só para ver se isto não pega fogo. E quando acabar, já vamos ver. Está feito? Ei, meu. Que top! Olha para isto, meu. Incrível, meu. Eu estou parvo com isto. Isto é tão fixe, meu. Eu acho que dá para perceber que eu estou genuinamente entusiasmado, não é? Deixa-me explicar uma coisa. Isto é importante. Como eu expliquei nos tempos que eu comecei o negócio, eu já queria fazer gravação ao laser porque eu via malta com máquinas de laser que faziam isto, certo? Pegavam num instante em cenas, metiam a cena dentro da máquina, fechavam... Tá. E vai para o cliente. E eu ficava foda com este gajo. Já viste? É num instante. Consigo escalar isto. Mesmo se eu estiver sozinho. Já viste quantas cenas destas eu consigo vender por dia sozinho? Estás a perceber? E vocês perguntam. Oh Miguel, então porquê que não fizeste isto? Na altura não havia disto. Isto não foi assim há tantos anos atrás. Eu quando comecei o negócio, que foi em 2015, 2016, o que havia eram umas máquinas gigantes. O custo de aquisição era muito superior a isto. Era muito difícil de usar. Era muito chato de manter. Precisavas de um espaço dedicado porque as máquinas eram grandes e precisavas de arrefecimento especial para a máquina e precisavas de extração de ar dedicada. Oh, era toda uma cena. Isto? Já viste isto? Fogo, meu. Que cena. O que é que eu vou fazer em vez disso? Bom, caso não saibas, eu tenho um podcast premium, chamemos-lhe assim. Em vez de usar o Patreon ou assim, eu uso o YouTube. E ao lado do botão de subscrever o canal, tens lá um que diz aderir. E para quem tiver interessado, eu faço podcast em que eu falo em profundidade sobre negócios online, sobre e-commerce, sobre progressão de carreira. Cenas que eu gosto de falar. Está-me no sangue, ok? Eu tenho toda esta cena na cabeça que eu tenho que tirar. E o podcast ajuda-me a fazer isso. E tu pagas 5€ por mês e podes ver todo o podcast, se quiseres. Vês tipo num mês, vês todos. E o que eu vou fazer vai-se explicar em detalhe como é que tu podes pegar numa coisa destas e abrir uma loja online na Etsy ou no eBay. E vou passar aquilo que eu queria fazer para vocês. Portanto, gente. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Tanto quanto eu gostei de fazer. Porque se for esse o caso, significa que vocês gostaram mesmo muito. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.